Ora bem, chegou o momento de irmos às surpresas. Lembram-se qual foi o ingrediente do ano passado? Sim, o ovo! O ovo. Este ano também há um ovo. Mas este é muito, muito maior. E é dentro desse ovo que estão os vossos destinos. Tem todas as vossas colheres de pau? Sim! Boa! Vão todos precisar delas. Olhem aqui para cima. O ovo. O que é que é aquilo? Uau! Uma pinhata gigante. Isto deve sair do cara que é criança. Eu acho que aquele é o ovo onde tem lá dentro. É aquele que nós vamos cozinhar. É melhor do que eu. Sou muito curioso e quero muito saber o que é que está lá dentro. Gostava que aquele ovo estivesse cheio de doces. Estão preparados? Sim! Vamos então partir o ovo. Ah, era para isso que a colher servia. Se isto se parte, isto dá aqui um estoiro que isto salta os telhaços por todo lado. Já que é que eu faço com a coisa? Olha! De repente começam a cair ovos com os nossos nomes. Há ovos verdes e cor de laranja. Um ovo com ovo de laranja? O que é que é isto? Caiu um ovo com ovo. Alguém vai ter que me explicar isto que eu não estou a perceber nada. Ora bem, já todos vocês têm o vosso respetivo ovo, não é? Sim! Quem é que tem o ovo laranja? Eu! Ora, muito bem. Portanto, são vocês que vão constituir a primeira equipa a cozinhar. Portanto, os que têm os ovos verdes vão constituir a equipa que vai cozinhar na segunda ronda, mais tarde. Portanto, agora podem-se sentar junto das vossas famílias. Vá! Até já! Para mim era mais fácil cozinhar já do que estar à espera. Mas olha, calhou-me o verde, calhou. Eu preferia cozinhar em segundo lugar porque podia pedir algumas dicas à minha mãe. Para o primeiro grupo temos um ingrediente muito especial. Querem tentar adivinhar? Peixe. Peixe. Ah, carne. Eu hoje preferia cozinhar peixe. E se for peixe, acho que estou tramado. O ingrediente está ali escondido. Eu estou nervosa do que possa ser porque pode ser alguma coisa que eu seja mais fraca nisso.